Quando eu falo, ô seu pau no cu, que a diferença entre mim e você bolsonarista sujo é um abismo gigantesco, eu vou te dar um exemplo, presta atenção, o presidente Lula, ele ocupa as páginas dos principais jornais do mundo, do mundo, sempre com menções honrosas. O lixo bolso-bosta ocupou as páginas policiais de todos os jornais do mundo como o ladrão mais sujo, como o presidente mais porco, desprezível, sujo, baixo, como um marginal, um rato sujo. Então esse que você chamava de vomito, de mermedias, de bostia, de cagalhonia, isso é um lixo. E é óbvio que você que chama bolso-bosta de mito, você não vai conseguir enxergar no presidente Lula o homem que ele é. Porque você é um lixo, você é fruto do lixo que você pertence. Então é óbvio que lixo procura lixo. Consegue entender, amigo?